Bom dia galera, bom dia, são 9h36 da manhã, estamos aqui já em Miracatu, quase chegando a registro no estado de São Paulo pela BR-116, rodovia Regis Bittencourt, estado de São Paulo, sentido sul, um dia lindo de sol, hoje dia 30 de junho com temperatura de 20 graus, um dia ensolarado, céu limpo, muito bonito galera, hoje eu quero desejar um feliz dia dos caminhoneiros, parabéns a todos os estradeiros de todos os lugares, de todas as formas independente se trabalha com uma tower, se trabalha com um rototrem de 30 metros, se trabalha com um trator na roça todos os estradeiros o que eu digo? Feliz dia do caminhoneiro, obrigado, obrigado a minha filha que lembrou de mim, minha esposa todo mundo que lembrou de dar o feliz dia dos caminhoneiros, mas infelizmente não é o que eu gostaria de ouvir eu na minha opinião como caminhoneiro, gostaria de ouvir outras coisas isso aí tem muita demagogia, vontade disso tudo ai, feliz dia dos caminhoneiros, o herói da estrada, carrega o país das costas, o sofredor, a merda tá, a merda é, a merda mesmo, tá eu queria que ao invés de tudo isso tivesse mais oportunidades para essas pessoas que tanto querem trabalhar e evoluir querem oportunidade para ir para a estrada e não tem essa chance de seguir carreira de conseguir uma oportunidade de mostrar a sua vontade de ir para a estrada enquanto muitos idiotas ficam aí se matando na estrada, tomando a vaga de quem poderia ser um excelente caminhoneiro responsável infelizmente a nossa categoria, a nossa, se é que pode se chamar isso de categoria porque a gente vê tanta desunião que dentro da própria categoria um querendo derrubar o outro, um querendo comer vivo o outro se o cara tiver com o caminho estragado ali, o cara que passa bem pertinho quer fazer vento para ver se o cara, para fazer o cara sentir medo é, tá desse jeito, ninguém mais ajuda ninguém não é um tal de um tentando derrubar o outro se o cara tá ali para pegar um fretezinho, o outro chega e diz não, o meu caminhão é melhor que o dele, eu levo, eu faço mais barato tá desse jeito, não existe mais união não mas é, estamos sobrevivendo, sobrevivendo sobrevivendo pegar um pouquinho de café aqui para mim tomando então o que eu digo galera, infelizmente estamos passando por uma situação muito difícil e eu gostaria de hoje no dia dos caminhoneiros se alguma empresa grande dissesse ó, a partir de hoje vamos abrir vagas para muitos aprendizes teremos uma cota para aprendizes de caminhoneiros toda empresa com um determinado número de caminhoneiros terá que ter uma cota para aprendiz uma empresa que passar de 50 motoristas, 5% ou 10% terá que ser aprendiz por que que não fazem isso? por que que não fazem isso? como fazem cota para tanta coisa, cota para índio, cota para nego, cota para deficiente, cota para cego que é bom, que é maravilhoso isso, cota para gordo, cota para tudo por que que não fazem uma cota para motorista sem experiência? ficar na pátria, ó, a empresa passou de tantos caminhões, 50 a 100 caminhões terá que ter uma escolinha para dar oportunidade para os motoristas novos que não tem carteira branca assim, assim, assado, por que que ninguém pensa nisso? aí seria um feliz dia dos caminhoneiros feliz dia dos caminhoneiros mas quem sabe um dia a gente vai vai mexendo, cutucando nessas feridas aí botando na internet, quem sabe um dia a gente consiga, né? então feliz dia dos caminhoneiros para todo mundo, quem não é, quem gostaria de ser para quem já foi para quem está aposentado e para todas as caminhoneiras, mulheres de caminhoneiras filha de caminhoneira irmã de caminhoneira tia de caminhoneira avó de caminhoneira toda essa mulherada linda do país aí um abraço feliz dia de caminhoneiros da caminhoneira todo mundo que está aí relacionado com o caminhão sofremos, mas estamos aí a gente sabe que o valor que a gente tem dentro da gente um abraço, galera tudo de bom